Olha, Bruno, que eu vou mostrar pra vocês, nós estamos aqui na Rua Ártia, no Jardim Independência e mais uma árvore esquartejada, aguarda a remoção por parte da Prefeitura. Caiu provavelmente no último temporal em São Paulo, tá aí. Pra você ter uma ideia, a rua aqui, a Rua Ártia, é uma rua larga no Jardim Independência e a árvore ocupa boa parte da rua, mesmo assim sobra espaço pros carros. Sorte aqui que a rua é larga, vamos dar uma olhada. Tá aí, a bicha deitou. E vestígio de cupim, ou seja, a tragédia anunciada. Tá vendo aqui, ó. Isso aqui é coisa de cupim. Ela tava prontinha pra cair. Vamos dar uma olhada, olha só o buraco que ficou. Tá aí. Tem até pedaço pro lado de cada árvore. Mas pra você ter uma visão, melhor vou me afastar pra cá. Tá lá, ó. Já cortada, aguardando remoção. Árvore que caiu aqui na Rua Ártia, no Jardim Independência, na Vila Prudente. Aguardando remoção. Tá aí. Tudo bem com a senhora? Aqui é um Jornada Feliz Casa de Repouso. Sorte que a ave não caiu pra aí, né? Tudo bem com a senhora? Deixa eu filmar aqui um pouquinho. Sorte que a ave não caiu pro lado daí, né? Não, mas eu perdi que o peco ia desabar. Ah, é? É, na hora que a ave não caiu. Deixa eu pegar daqui. Parecia que ia desabar? Parecia que ia desabar o tempo. A senhora tava aqui, viu a ave caindo? Aí. Aí a coisa foi feia. Aí a coisa foi feia. E depois passou a prefeitura e cortou? Cortou. Eles telefonaram pro porto de bombeiros e o bombeiro veio em Serra. E o pessoal aqui da Casa de Repouso não ficou com medo, não? Ah, ficaram, né? Porque era uma chuva de vento muito grande, né? Um barulho muito grande da árvore, muito raio. E aí? O senhor é da onde? Eu sou da Vila Alpina. Da prefeitura? Não. Não. Eu tenho um canal no YouTube. Tudo bem? Ah. Legal. Obrigado. Eu tô filmando aqui a árvore que caiu e perguntei pra ela com relação a árvore que caiu. Aí ela tá me explicando. Ah, tá bom. Falei, quase cai pro lado de lá, né? É. Agora a prefeitura vai vir retirar, né? É. Nada, mas deve vir, deve vir. É. Tá bom então, senhora. Obrigado aí pelo depoimento, viu? Tchau. Tchau. Tá aí, mostrei. No Jardim Independente. Tchau.